Tenho muitos clientes, mas nunca vejo dinheiro no fim do mês. Tem alguma coisa errada aí, né? Empreendedor, quer vender mais? Então você precisa conhecer os seus clientes. Ah, mas eu conheço meu cliente. A gente joga bola, joga truco na pracinha, joga dominó, entendeu? Ele me chama no zap, eu vejo o status dele, eu sei o nome de toda a família dele, hein? Fala, Giane, e aí, ó, chegou uns brigadeiros de ninho com Nutella lá? Cola lá em casa, a gente já toma uma breja. Depois? Não? Vamos? Isso não é conhecer o seu cliente, é ser amigo dele. Como já dizia a Amanda, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Vinheta, vem a vinheta! Ó, eu vou pedir pra você assistir esse vídeo até o final, porque a gente tem uma novidade histórica aqui na TV Meio Fácil, pra você que é Meio. Já se inscreve e ativa as notificações pra ficar por dentro de tudo. Hoje, eu quero te explicar por que que é tão importante você conhecer os tipos de cliente que você tem no seu negócio. Só assim, você vai conseguir traçar uma nova estratégia de vendas. Você precisa saber, precisa conhecer aquele cliente que ele é o amor da sua vida, que ele vai lá, ele compra, ele conhece o seu negócio, indica pra todo mundo. Mas, não são só esses tipos de cliente que existem, né? Já pensou que maravilhoso que seria? Então, vamos lá. Vamos dividir... Em três? Então, vamos lá. Vamos dividir em três perfis. Tem aquele cliente top. Top. Topzera. Tem aquele cliente bom, ok, bacana. E tem aquele cliente preju. A gente apelidou ele carinhosamente de preju. Quem que é o cliente top? Em um restaurante, por exemplo, esse é o cliente que almoça, pede bebida, ainda come a sobremesa e no final pede um cafezinho. Ele consome de tudo um pouco, sempre volta e ainda experimenta sempre uma coisa nova. Esse cara dá lucro, hein, ó. Foco nele. Aí tem o cliente bom. Quem que é o cliente bom? Esse é o cara que ele vem e só almoça, por exemplo, e depois vai embora. Ele não dá tanto lucro, mas é um cliente potencial. Ele pode virar um cliente top no futuro. Aí tem o cliente preju. Tadinho do preju. Esse é o cara que ele chega no restaurante na hora do almoço, pega uma mesa, vai tomar só um café. Tirando a vaga de um cliente bom ou top, entendeu? Beleza, já identifiquei esses três de acordo com o meu negócio. O que eu faço agora? Vamos analisar as fases de cada um. Eu preciso acabar com o cliente preju? Não. Você precisa oferecer uma alternativa pra esse cliente. Se ele é o cara do café, por exemplo, você pode atender ele no balcão. Assim, você continua atendendo esse cliente e deixa a mesa livre pra outros clientes que querem almoçar. Então, ofereça soluções e seja educado, tá? Porque esse cliente, ele pode subir de fase depois. Agora, vamos direto para o cliente top. Você vai entender. Qual é a questão? Por que esse cliente, que pode até um dia já ter sido preju, virou top? Será que ele volta ali por causa do meu pudim? Será que é o suco de laranja? Ou é o custo-benefício que o cliente enxerga? Por exemplo, o restaurante é perto do trabalho dele, a comida é boa, o valor é justo. Então, pra ele, ó, tá perfeito. Por isso que ele sempre volta ali e consome de tudo. É importante o quê? Você identificar essa mágica que encantou o cliente, entendeu? Você é um wizard, Harry. Agora, fica aí o questionamento. Você já conversou com o seu cliente? Pra entender por que ele gosta tanto do seu produto ou serviço? Qual que é a motivação? O que faz o cara voltar? Aí, depois que você entendeu a mágica, você precisa aplicar no seu cliente. Tanto no preju, quanto no bom. Pra ele, ó, passar de fase. Passando de fase aqui, ó. E o que que acontece com o cliente bom? Ele tá na melhor fase. É um público que tem tudo pra ser encantado. Ele tá esperando ser encantado pra virar um cliente top. Ou seja, o cliente potencial. E converta o cliente preju pra ele virar pelo menos um bom, entendeu? Com licença, senhor. Você teria um minuto para ouvir a palavra do almoço? Fechou, meu. Já conheço cliente. Nem precisei jogar bola com ele. Nem me respondeu no zap ainda, inclusive. Agora, vamos conquistar mais clientes, então? Então, resumindo. Descobre a mágica do top, aplica no bom, pra ele virar um top, e converte o preju ali. Dá alternativas pra ele. Beleza? Pra todo mundo, e ó, passando de fase. Entra e sai, sobe, ganha dinheiro, fica rico. Então, atenção que chegou a hora da novidade. Semana que vem vai começar a melhor minissérie barra curso da história da TV Meifácil, que também é a primeira. Pra você traçar uma estratégia de venda para o seu público. Ou seja, pra você saber o que fazer com esses clientes. Fazer aquele famoso marketing da sua empresa. Fica com a gente no canal, se inscreve e ativa as notificações, pra você ser um dos primeiros a fazer esse curso de venda a mais da Meifácil no YouTube. E não se esqueça de seguir a Meifácil nas redes sociais, deixar o seu like, comentar aqui embaixo a sua sugestão e continuar com a gente, beleza? Vender mais é fácil. Tchau!